E hoje à tarde a Secretaria Estadual de Segurança Pública e Defesa Social realizou uma entrevista coletiva no Gabinete de Gestão Integrada para detalhar as ações de segurança que estão sendo realizadas para coibir esses ataques. O delegado diretor-geral da Polícia Civil e o comandante-geral da Polícia Militar do Rio Grande do Norte apresentaram as operações que estão sendo realizadas para coibir novos ataques. O delegado Cleiton Souza anunciou a prisão de homem apontado como membro do alto escalão da facção que vem comandando os ataques aqui no Estado. Nós temos a certeza de que parte da cúpula dessa quadrilha está agora presa. Estamos trabalhando as investigações e para chegarmos a outros elementos. Nós estamos trabalhando em três frentes. Estamos trabalhando para prender os executores, que geralmente são menores, que já ocasionaram aproximadamente 70 prisões. Estamos trabalhando daqueles que estão determinando esses atos, que são justamente esses agora que estão presos e outros que podem vir a ser presos, e ao mesmo tempo identificando no presídio aqueles que estão efetivamente mandando cometer essas ações. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado, desde sexta até hoje já aconteceram 80 ocorrências, sendo 46 de incêndios e 19 de tentativas de incêndio. A Polícia Civil e a Polícia Militar aguardam agora a liberação formal das Forças Armadas às ruas. O Exército iria ocupar todos os terminais de ônibus, os corredores, os principais corredores, a área turística, e assim liberando efetivo da Polícia Militar para fazermos um controle maior no sistema prisional e no policiamento dos bairros, das comunidades. Essa semana ainda, há uma previsão dessa semana, no máximo, na próxima semana, segunda-feira, mas ainda essa semana pode ser que ela entre em ação já. E agora há pouco, o Ministro da Justiça, Raul Jungmann, assinou a diretriz que detalha e autoriza a ação das Forças Armadas aqui no Estado. No entanto, a Secretaria de Segurança Pública ainda não sabe informar quando os militares vão às ruas. E agora há pouco, a Secretaria de Segurança Pública ainda não sabe informar quando os militares vão às ruas.